A cultura do Rio Grande do Sul, ela está muito marcada com a questão de tu valorizar o teu conteúdo, a tua história, as tuas raízes. E a TVE, ela tem esse papel preponderante na história do Rio Grande do Sul. E a TVE, ela sempre foi uma espécie de filtro do que acontece no Rio Grande do Sul e, de certa forma, criou todo um acervo histórico e cultural. Eu sou suspeito para falar da TVE porque o primeiro programa de TV que a gente fez foi o Radar. Vem de tarde aí, comunidade Vem Vista no Radar, dando seu recado aí, começando com o nosso repertório eletrônico aí, entendeu? O roqueiro entrou no palha, achou que era confusão... Que era um projeto que a gente não tinha lá, ambições. A gente fez muito mais para se divertir, a gente fez muito mais para curtir o momento da juventude. E a gente fez detetive, foi um grande sucesso e veio tocar a primeira vez no Radar. A gente fez conhecer o Índio, que é cinegrafista da TVE, que é um patrimônio da TVE. E a gente viu, meu Deus do céu, esse cara é perfeito para ser o nosso detetive, assim, porque, pá, com aquele visual, mullet, né? Anterno roxo, bota de cobra, pá, com colar cheio de dente. Meu Deus, cara, que cara! E aí acabou o programa, a gente foi lá, né? Ui, com licença, não sei o quê, será que o senhor poderia gravar um clipe com a gente, não sei o quê? E ele, não, vamos daquele jeito dele, né? Não, vamos tomar uma ceba, fazemos um churrasco e já era. E aí, a partir dali, o índio, pô, viajou com a gente, fez vários shows, virou o detetive. De tudo que a TVE, que a cultura FM representam para a gente, para a comunidade, tem um carinho muito especial. E tem tantas pautas importantes aí da sociedade que sempre foram cobertas com muita isenção, dando valor justamente ao editorial, a forma como a notícia deve ser digerida pela sociedade. Então, quando a gente tem um olhar nesse sentido, a gente só mostra a magnitude, a grandeza da TVE. E eu tenho muito orgulho de fazer parte, ou menos um pouquinho, dessa história. Tamo junto, TVE! Valeu, obrigado! Valeu, obrigado!